E hoje tá maravilhoso tomar vacina, né? É, os enfermeiros e enfermeiras ali, especialistas, profissionais, dão uma vacina, nem dói, nem dói. Verdade. É, há não muito tempo atrás, né, Totó? As vacinas eram dadas pelo tiro de guerra. É verdade. Era aquela pistolinha, né? Rapaz, você sentiu uma pancada no braço, quase caía o braço. Era um tiro. Era um tiro, né? No braço, um tiro de ar, né? Então, hoje em dia, as enfermeiras chegam ali e conversam, e passam o álcool e tudo mais. Agulha fininha, fininha. Acaba nem sentido. Antigamente era aquela fila, molecada, tudo com o braço esticado aqui. Não dava nem poder relaxar. Tá, 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 pronto. Hoje tá maravilhoso. Tá fácil. Vamos seguir falando de vacina com o Emerson William. Mato Grosso do Sul registrou aumento de cobertura vacinal no ano de 2023. E o Emerson William volta aqui pra falar a respeito desse assunto. É isso, meu querido? É isso mesmo, viu, Fernando? Boas notícias aí, então, a respeito da vacina aqui no Estado. Você já se vacinou, Fernando? É claro, claro. E é o seguinte, meu querido Emerson William. A vacina que tiver disponível no posto de saúde eu tô tomando. Tô tomando qualquer, até, sei lá, até antirrábica eu tô tomando aí. O que tiver disponível, porque é o seguinte... Vacina pra dordogia. Toda e qualquer vacina que tiver disponível no posto, é porque é o seguinte, já passou pela Anvisa. Já passou ali pelos órgãos competentes. A gente não é cientista, né, meu querido Emerson William? A gente tem que acreditar no nosso sistema de saúde que, aliás, é um dos melhores do mundo. Então, a vacina é de graça, a vacina tá disponível. É só você chegar lá e tomar a sua vacina. E, logicamente, a você, que é pai, que é mãe, não faz mais que sua obrigação em levar o seu filho, sua filha, pra cuidar disso aí. Vale lembrar, meu querido Emerson William, que há alguns anos, algumas décadas, muitas pessoas, né, ficaram surdas, ficaram com problemas motores por falta de vacina, porque não tinha vacina pra algumas doenças nessa época e acabaram, acabaram, infelizmente, contraindo a surdez ou então problemas motores aí. Então, hoje, se nós temos a vacina disponível nos postos de saúde, cabe a gente tomar. Exatamente, Fernando, é isso mesmo que você falou e disse, na verdade, viu? Há pouco tempo aí, né, nós tínhamos aí pessoas que ainda, doenças, na verdade, que causavam problemas graves nas pessoas e que já foram revertidas nesse quadro por conta da vacinação, a poliomielite mesmo, é uma questão muito recente. Hoje ainda, a gente encontra pessoas que estão aí com sequelas da poliomielite, né, mas isso já ficou no passado. Hoje, nós temos a vacina aí da poliomielite que previne todas essas sequelas que são deixadas aí pela doença graças à vacina. Nós erradicamos a poliomielite no Brasil graças à vacinação. Eu também, eu tive uma mãe, um pai, que sempre me levaram aos postos de saúde para me vacinar. Graças a Deus, hoje, também, eu acostumei, né, com esse hábito aí de sempre que sair a vacina para algum tipo de doença, ou sempre que tiver que atualizar a minha carteira de vacinação, eu sempre fui aos postos de saúde. Meus pais me levaram e agora eu, quando adulto, vou por conta própria aí para me vacinar, porque eu sei o quão é importante a vacinação. E a gente traz boas notícias, Fernanda, a respeito da questão da vacinação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós conseguimos aí um aumento em relação à cobertura vacinal em comparação ao ano de 2022, graças aí aos esforços de campanhas do município, do estado e também do governo federal, através do Ministério da Saúde, que passou aí o ano todo fazendo campanhas. Nós, aqui mesmo, nos noticiários do grupo RCN de comunicação, estamos sempre noticiando a respeito das campanhas de vacinação que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, está organizando aqui na cidade. Tanto, né, são mutirões de vacinas, são campanhas de vacinação nos postos de saúde, nas escolas municipais, nas escolas estaduais e com esse esforço, Fernando, nós conseguimos aí aumentar a cobertura vacinal em relação ao ano de 2022. Olha só, segundo dados do Ministério da Saúde, de janeiro a outubro deste ano, a vacina da tripse viral, a primeira dose da vacina tripse viral, lembrando que são duas doses, então precisa ter as duas doses para ter o esquema vacinal completo, mas a primeira dose da tripse viral, em 2022, ela registrou uma cobertura de 91,8%. Nesse ano de 2023, nós aumentamos para 95,1%. A vacina da poliomielite, né, como eu citei, que erradicou a polio aqui no Brasil, nós tivemos aí um aumento em 2023 que ficou na casa dos 80,3%. A vacina da DTP passou de 76% em 2022 para 79,2% em 2023. A vacina da febre amarela passou de 71,3% para 73,5%. Lembrando que esses dados, Fernando, são de janeiro a outubro de 2023, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza que o mínimo, né, a cobertura vacinal mínima para essas vacinas aí que contemplam a população infantil até o primeiro ano de idade, a cobertura vacinal mínima é de 90%, tá? Então, a única que atingiu essa cobertura mínima foi a vacina da tripse viral. Mas nós já temos outras vacinas, como a da polio, a da DTP, que estão perto aí da casa dos 90%. Então, pode ser que nós consigamos encerrar aí esse ano de 2023 com pelo menos essas três vacinas aí citadas na casa dos 90%, que é o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde para essas vacinas que contemplam a população infantil de até um ano de idade, tá? E esse aumento aqui no estado de Mato Grosso do Sul, ele também segue uma média nacional. O Brasil vem enfrentando, Fernando, segundo dados do Ministério da Saúde também, nos últimos sete anos, uma baixa na cobertura vacinal. Nós tivemos aí a pandemia, né? Agora nós temos a vacina aí que protege contra o vírus da Covid-19. E mesmo assim, mesmo com o esforço do Ministério da Saúde para imunizar a população, tanto para a vacina da Covid-19, quanto para as outras vacinas que são necessárias, né? Para a população infanto-juvenil, principalmente, que é ali já no início ali da vida, que tem um programa nacional de imunizações aí completo para fornecer uma proteção aí para essa população. Então, a cobertura vacinal manteve em baixa nesse período de sete anos. Mas agora, em 2023, graças aos esforços do Ministério da Saúde em várias campanhas realizadas em todo o Brasil, várias vacinas tiveram o aumento. Foram oito vacinas que registraram esse aumento. Eu vou citar aqui. Foram a hepatite A, a vacina da poliomielite, a pneumocócica, a meningocócica, a DTP, a tripse viral primeira e segunda dose e a febre amarela, que foram as que atingiram aí a cobertura vacinal. Aumentaram, na verdade, a cobertura vacinal neste ano de 2023, na segunda média nacional. Aqui em Três Lagoas, ainda nós estamos apurando, a equipe de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação ainda está apurando como vai ficar os dados da vacinação aqui no município de Três Lagoas. Mas nós já temos aí uma média estadual, uma média nacional. São boas notícias, aumentou a cobertura vacinal aí no Estado e no Brasil. Mas aqui em Três Lagoas nós vamos apurar e nós vamos divulgar em breve. Mais informações a respeito desse aumento da cobertura vacinal, você pode conferir no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios, Fernando e Antônio Luiz.